União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política 2022, Ano da Alternância do Poder para a Governação Inclusiva e Participativa Declaração sobre o anúncio dos resultados definitivos das eleições gerais A UNITA tomou conhecimento dos resultados definitivos das eleições gerais de 24 de agosto apresentados pelo Presidente da Comissão Nacional Eleitoral Dr. Manuel Pereira da Silva, no dia 29 de agosto de 2022 cerca de 15 horas por intermédio dos órgãos de comunicação social públicos A UNITA não foi notificada da decisão do plenário que calcionou os referidos resultados e ao seu mandatário não foi entregue a cópia da ata do apuramento dos resultados definitivos das eleições gerais de 24 de agosto, como previsto no número 3 do artigo 136 da Lei Orgânica sobre as eleições gerais. A UNITA reitera que não reconhece os resultados indicados pela Comissão Nacional Eleitoral enquanto não forem decididas as reclamações já em sua posse. Neste contexto, aproveito a informar a opinião nacional e internacional que dentro dos prazos legais fará a entrega de uma reclamação que terá os efeitos suspensivos da declaração dos resultados definitivos apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral. É do interesse de todos os angolanos que a Comissão Nacional Eleitoral não se furte à comparação das atas síntese em posse dos partidos políticos, resultantes da vontade popular expressa nas urnas e que representa a verdade eleitoral. Luanda, 29 de agosto de 2022. O secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA.